Música Olá, está começando o TV Clube Coreia E hoje nós estamos com convidadas super especiais Meninas do K-pop É, nós estamos com as idol coreanas aqui Purpleback E hoje eu vou te dar um abraço Um, dois, três S.R.Beg&Cool Olá, Purpleback Nossa, gente, elas são lindas, né? Então, falando em lindas, vamos perguntar primeiro Como elas fazem o cuidado da pele, do visual delas? Não são todas lindas? Vamos ouvir? Vamos lá, meninas, se tem algum exercício que vocês praticam muito, que ajudam a gente? Ai, mais uma vez, que eu gosto muito, que ajudam a gente A primeira vez, a gente se lembra de forma de jogar a cidade, para ombra que ombra de cano, e a gente se fez um pouco de pão doccêbio na cidade. A gente vai pra fazenda pela indagina do bão doccêbio na casa. A comida doce é muito boa. A gente vai ter muito antes, porque a gente vai ficar muito docemente, então a gente vai ter muito mais ou menos. É muito difícil. É muito difícil Conta pra gente, meninas! Vocês são todos lindos e tem uma pele maravilhosa, né? Acho que o pessoal lá de casa também quer saber o segredo de manter uma pele tão bonita 우선, 저희가, 아무래도, 무대 화장을 하다보니까 화장이 굉장히 duca워요 그래서, 세안을 굉장히 꼼꼼히 합니다 Oil, remover, clenching, water, 세안을 한 다음 꼭, 일일 일팩으로 만들고 크림도 막, 두둑히 올려놓고 그렇게 하면 열심히 피부관리를 하지 않나 싶습니다 É, viu, meninas? Tem que fazer o cuidado, principalmente do básico E manter a pele bem limpa, tá? Agora, vamos lá Vamos perguntar para as meninas Sobre o music, o vídeo, essas coisas todas, tá? Então, conte a gente, conte a meninas Como é o dia a dia de ensaio E ainda mais, né? Crystal Bag, vocês dançam demais, né? É muito trabalho Conta pra gente um pouco da rotina de vocês 일단, 저희 Crystal Ball 같은 경우에는 저희 첫 데뷔곡이에요 그래서, 저희가, 이제 아이돌로서 처음으로 보여주는 곡이기 때문에 하루에 12시간씩 더 이상으로도 열심히 연습했던 것도 맨날, 이제, 새벽에, 쪽쪽까지 자가면서도 되게 욕심이 되게 많았어가지고 그때, 이제, Crystal Ball 같은 경우에는 안무도 엄청 많았고 엄청 뛰는 동작도 많았는데 노래가 또 엄청 높았어요 그래서, 이제, 그걸 동시에 무대에서 보여줘야 되니까 그때, 12시간 이상씩 연습했던 거 같아요 Vocês podem contar um pouco quem é que treina mais dança, mais música um pouco da rotina de vocês destacando cada um seu papel? 일단, 저는 보컬 파트이기 때문에 Crystal Ball에서 조금 더 노래를 많이 연습했었던 거 같아요 고음 파트가 많아서 더 많이 연습했어야 했던 거 같습니다 저도 퍼플백에서 보컬을 맡고 있는데요 아무래도 Crystal Ball이 굉장히 고음에서 노는 노래예요 그러다 보니까 라이브가 유독 힘들었던 곡이었거든요 맞아 맞아 그래서, 노래도 열심히 연습했지만 아무래도 춤과 같이 병행하면서 열심히 연습하지 않았나 싶습니다 맞아 맞아 저 여울은요 일단 저는 지금 그룹에서 제 메인 댄스를 맡고 있는데 Crystal Ball 같은 경우에는 너무 다운하는 동작들이 너무 많았는데 노래가 너무 높아가지고 제 파트에 높은 부분이 좀 많아졌어요 그래서, 몸은 다운을 해야 되는데 응력은 올라가야 되니까 이런 게 너무 굉장히 힘들었었던 거 같고 일단 멤버들끼리 이런 밝은 에너지를 많이 보여줘야 되니까 그걸 맞추는데 가장 힘을 많이 썼던 거 같습니다 예! 예! 저는 퍼블백에서 댄스를 맡고 있는데요 댄스 연습도 열심히 했지만 그만큼 노래도 많이 연습했던 거 같아요 네 호! 그렇습니다 네, 저 세연은요 팀에서 랩을 맡고 있기 때문에 아무래도... 랩은 좀 퍼포먼스 쪽으로나 표정이든 라이브든 o que é tudo que eu conheço o qual da música eu sou uma rapa que apareceu, então eu posso ter um tempo com os conhecimento a gente pensar tão bom Wow! Tchau! E aí como vocês! Aamiquipe olha mais no espelho que mais vai lá! Isto é eu que eu desenhodi com tudo. Eu estava falei uma coisa na sua história. Eu estava tentando te deixando uma nossa visão assim durante a nossa vida Eu estava demoração comuns com a sessão de vontade, mas eu estava hoje em uma sala de front de casa. O closet, eu estava vendo quando ela estava atrás e o quarto E eu estava vendo muito simples. E se ela estava em cima de cima da frente, E eu estava a ver com a sessão de fundo. E eu estava me preocupada muito depois. E eu estava pensando que era um para mim por favor ofiado na frente. E eu estava vendo as pessoas que eu a particularidade do quarto. Eu estava pensando em cima da tela do que Schrodinger realmente. Porque eu estava pensando em cima da sua filha Eu não sei se sentir mais um espaço para não perder tempo Mas isso é isso que eu vou ver Quero ver se não dá certo Então eu vou colocar tudo Agora também que eu vou colocar Eu acho que a gente sente na sua style Eu acho que só shotgun Eu queria ficar com você dos nossos位置 Eu quero ficar diferente Tem que ficar assim Você é bem mais meninas aqui, né? Siga o exemplo. Pega o espelho, coloque o seu nome e diga que você é a pessoa mais bonita. Imagina você se olhar e se admirar, né? Acho que esse é um bom exemplo pra vocês aí de casa, tá? Vamos fazer uma experiência da cultura brasileira, mas com comida. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já já. Tem uma dica pra vocês que gostam de K-pop, doramas e consequentemente quer aprender a língua coreana. Tem o Centro Cultural Hallyu que oferece as aulas presenciais. Mas você que não é de São Paulo também pode aprender a língua coreana com a modalidade online. Então acesse o site abaixo www.cchalil.br ou também tenha um WhatsApp. Eu espero que vocês se encontrem com a língua coreana e o Centro Cultural Hallyu. Estamos de volta com o Clube Coréia e agora vai ter uma brincadeira de experiência da cultura brasileira. Então vamos fazer um brigadeiro. Aqui nós vamos fazer um brigadeiro. Olha o que a gente vai fazer. Agora nós vamos preparar. Se você tiver um brigadeiro, vamos padeira. Olha só, gente. Começamos. Padeira aqui. Padeira assim. Padeira assim. Então, gente. A gente está passando a manteiga, tá? Aqui padeira. Se você padeira um pouco e cair, não se padeira. Então, você padeira um pouco mais. Padeira um pouco mais. Padeira um pouco mais. Agora, a colher 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 um pouco mais de efeito Achei ou não mudei ou não mudei ou agora? ou agora? ou agora? Oh, é muito lindo! ou não mudei ou não mudei? Eu não me ajudei Ah, é lindo! É muito engraçado Todo mundo pegou o seu chocolate E agora nós estamos tentando fazer o brigadeiro bem redondinho É difícil, é isso? Eu não consigo fazer isso Não consigo fazer isso Não consigo fazer isso É muito difícil A gente começa a pegar um pouco É muito difícil É muito difícil Ela está enorme, né gente? Agora nós vamos colocar no próximo passo Vamos lá, acompanha com a gente Gente, agora nós vamos experimentar Vamos pegar o seu Vamos pegar o seu Vamos pegar o seu Gente, olha Agora nós vamos experimentar Eu vou experimentar Ah, é muito bom 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 E aí, meninas Vocês gostaram do brigadeiro? Ah, é muito bom 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 Então, nós vamos fazer Então, vamos fazer Então, vamos lá Então, vamos lá Brigadeiro 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 Mas, a coragem A coragem A coragem A coragem Brigadeiro 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 Quando a gente conversa, Beijingus ou Beijus 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 Chocolates Beijingmio Chocolates Brigadeiro Brigadeiro Agora Onde vamos fazer o que é Beijingyo Para quem é brasileiro Deja Beijingyo 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 A lot of artist Beijingyo 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 Então, meninas, esse beijinho, né, elas vão fazer e vocês vão postar nas redes sociais e vocês aí de casa vão deixar comentários, tá bom? Então, vocês vão deixar comentários e curtidas e ver como é que vai sair o resultado do beijinho. Então, a gente vai para um rápido intervalo e vamos lá, já já! Não tem como falar de tecnologia sem falar da LG. Na correria do dia a dia, é difícil de organizar a sua vida pessoal e profissional. Pensando nisso, a LG lançou o LG G8X de duas telas. Um dual screen com design sofisticado e três câmeras inteligentes para você conciliar a correria do seu dia a dia em casa e no trabalho. Essa é a inovação que só a LG traz para você. LG, inovação para uma vida melhor. Estamos de volta com o Clube Coreia e vocês querem conversar mais com as meninas do Purple Back, né? Então, vamos lá? Então, vamos perguntar para elas se elas conhecem alguma música brasileira? Oh, que coisa, né? Oh! aprendendo te Tengo que bailar contigo Tengo que bailar contigo Onde que ela делai contigo Despacido, não é simples? Depacedo? That one,kä? Que Thatå é Spanish Então, nós brazilsde선 Port easily com as meninas do Brasil. No Brasil. Porque não reputas. Samba! Samba é brasileiro. Hoje em dia a samba estilo de forma. Nós temos um grande brimeline de um samba que eu vou te dar uma vez 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 que eu vou te dar uma vez. Então, a gente tem que se chamar no Spanish, mas você tem que se chamar no Spanish? A gente tem que se chamar no Spanish, mas você não tem que se chamar no Spanish? Eu vou te ensinar no Spanish, porque você tem que ensinar no Spanish? Então, ola! 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 As pessoas da noite de noite é bom dia! Amanhã é bom dia! E amanhã é bom dia! E os fãs que de Twitters quiserem saber o dia é bom dia! Jumos! cos pessoas dizem que eles Thanksam. Vocês que eles usam muito obrigado. Obrigado é obrigado. Obrigado! Obrígado. Abrígado! Abrígado. Brasilei é parecido com o homem e o homem. O é o homem e a é de o homem. Obrigado é um homem, mulher em se usa roupa. E o seja, homem pode falar. Obrigada. Obrigada. O é mulher. Obrigada. Obrigada. O que mais é que você quer saber? É bonito! Eu acho que as pessoas podem falar muito sobre isso. Bonita! Ou linda! E quando eu falo maravilhoso Maravilhoso! Maravilhoso! Então as pessoas dizem que é muito bonito, muito muito. Você é você. Você é muito bonita. Muito bonita. É muito bonita. E você é muito linda. Você é muito linda. Lindo também é maravilhoso. Maravilhoso! Maravilhoso! O que você acha que você é muito bonita. Maravilhoso, carboiigou. Maravilhoso. Eu gostei muito. Eu sou muito KATE! Eu acho que você já gostei do Sozinho. Eu gostei. Você sempre desejado quando você ebook do Sozinho. Você é idol ou cantora. Conta para a gente. Qualquer razão eu sou, se não era, se está aqui por acaso. Conta um pouquinho da história de vocês. Eu contei Eu contei pra vocês스테, merda 3.000 setё� Então, tem sempre que eu lembro de forma prática em todos os anos de rossos. Mas as fãs de rossos de rossos que, todos os nombramido são, são dos primeiros que foram dons de rossos. Então, eu acho que é verdadeira essa sombra nunca. É assim, eu acho que é o nome da empresa. Então, eu tenho uma empresa de artes de rossos, eu tenho um irmão que eu vou fazer um excelente em seu time. Eu tenho um estudante para ser um professor em нравится. Porém, eu sou um a areobic de sport. Eu tenho um juntei jogador contra eles nos meus jogadores. Eu sou uma grande chanahosa na Atlâta, eu estou ensinado ao meu site. Eu estou numa das minhas. Eu estou a partir do dia 1, 2 eu fiz. Eu fico muito. Eu tenho um rô, eu sou um rô. E eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Fai팅! 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 Vocês são cantoras de K-Pop, eu sei. Mas tem alguém que gostaria que vocês olhem e falem Ah, eu quero ser como essa cantora. Talvez K-Pop, mas não necessariamente só K-Pop. Pode ser outro tipo de cantora aqui nacional ou internacional. Conta pra gente. A gente tem... Técnic! Há caminho que eu quero falar. FIINKLE, sabe? Nós gostamos de piña-quer. Porque FIINKLE, sabe? CAC毛, sabe? A gente tem que, gostando de se... Sabe... Embrouco, muito atuante. Agora... A gente tem que depois... Então, se você quer ir para o Brasil, principalmente fazer um show para os fãs brasileiros. O Brasil é que eu vei. Nós nunca nos conhecemos. Eu tenho uma pessoa que�brájil, ainda não é que eu não conhecemos. Nós do becky, brasileiro? Já estão lá no Brasil? Eu tenho uma pessoa queja sempre queira. Mas nós ainda não conhecemos o que não conhecemos, mas eu não sei mais do que eu não conhecemos. Nós nos conhecemos muito sobre o Brasil. Eu gostaria de ir para o Brasil para ir para o Brasil, e eu gostaria de ir para o Brasil, e eu gostaria de ouvir para o Brasil para o Brasil. Eu gostaria de ir para o Brasil. Então, elas querem ir para o Brasil. Continua deixando seus comentários e torcendo para que elas vêm para o Brasil fazer show para vocês. Então, vocês podem contar para a gente o plano futuro. Então, nós sempre nos programa de 30 minutos, muito rápido. Então, vocês podem ter uma mensagem para o Brasil para o Brasil. Então, vocês podem me seguir um mensagem para vocês. Olá, Brasil. Vocês sempre nos acompanham a todos e sempre agradecemos! E sempre agradecemos! E sempre agradecemos! Eu amo você! Olá, Brasil! Eu sou a púlbá de Pupulback, de Pupulback. Eu não estou indo para a Brasil, mas eu vou para a Brasil, para a gente ir para a gente ir para a gente ir para a gente. E para nós, nos filmes e nossos espinhos, nos filmes e nos filmes, nos filmes e nos filmes. Então, nós vamos para uma hora de chegar. E também a gente vê o nosso trabalho e também a gente vê a gente também e muito obrigada a gente também e muito obrigada Becchi, todos nós gostamos! Ah, muito lindo! Olá! 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 Olá, boa chance! Zaneiro da Brazile. interessante também! E com certeza. Um abraço, um abraço. Olha. E também um abraço pra gente! Tchau! Olá! Olá! See ya! E também tem que se gostar, já vinha para passar por aqui e ainda não, até antes, só vinha para札á. Gostar, depois de brasil, para todos os trabalhos para passar. as pessoas, as pessoas que tem bebê em bolso, todos love you! Olá, eu sou a pembeleta summertime is witha! Então, vocês são muito lindas, e elas querem vir para o Brasil. Então, deixem comentários para elas continuarem querendo vir para o Brasil e ficarem com mais vontade, tá? Mas, gente, não fiquem tristes, o programa já está terminando, mas para vocês ficarem bem felizes, vamos terminar com uma apresentação especial delas para vocês aí de casa, tá bom? Então, espero que vocês gostem, e a gente se encontra na próxima semana aqui no TV Clube Coreia. Tchau, gente! Tchau, tchau!